Amigas e amigos do nosso querido Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, permito-me uma primeira palavra de agradecimento. Agradecimento à minha cidade natal, Pindamonhagaba, onde fui vereador, prefeito da cidade e a toda a nossa região, pela oportunidade de representá-los e pela oportunidade de trabalharmos juntos em benefício da nossa população. Como governador, até então, o Vale não tinha um único leito hospitalar estadual. Nós adquirimos o grande hospital de Taubaté e transformamos no hospital regional para atender o SUS. Construímos o novo hospital de São José dos Campos, um dos melhores do estado de São Paulo, para atender o SUS. Deixamos pronto um hospital novo no Litoral Norte, em Caraguatatuba, já em funcionamento. Expandimos a rede de AMES, Ambulatórios Médicos Especialidades, a rede Lucimontoro, para atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, e apoiamos as Santas Casas, no seu custeio, com o programa Santas Casas Sustentáveis. Na educação, fomos da creche escola, com os municípios passando pela escola de tempo integral, ampliamos as ETECs, as FATECs, Ensino Técnico-Tecnológico, e a presença da USP e da UNESP na nossa região do Vale do Paraíba. Na infraestrutura, prolongamos a Carvalho Pinto até a rodovia Oswaldo Cruz, duplicamos a Tamoios até Paraibuna, e deixamos em obra a Nova Tamoios e o contorno de Caraguatatuba até o porto de São Sebastião. No saneamento básico, avançamos no tratamento de esgoto para a região, recuperando as águas do Rio Paraíba do Sul. Reduzimos todos os indicadores de criminalidade, fortalecendo a segurança, inclusive com a criação do BAEP na região. O presidente Lula me deu o honroso convite de participarmos juntos na chapa, ele a presidente, eu a vice, para trabalharmos pelo Brasil. E quero dizer que vou com muito empenho para trabalhar para melhorar a vida da nossa população. Emprego. Não é possível ter 30% dos jovens desempregados, recuperar o salário, a renda da população, o salário mínimo que teve perda real, 70% dos aposentados e pensionistas ganham um salário mínimo. A reindustrialização da nossa região, unindo a universidade, a pesquisa, a tecnologia e o setor privado, com o governo, para a gente fortalecer, com reforma tributária, agenda de competitividade, a indústria vai crescer. E o Vale do Paraíba é a região mais industrializada do Brasil, portanto, aquela que mais sofre. Recuperar o agro. No tempo do Lula, os juros eram 3,5% para comprar um trator. Hoje varia de 12,5% a 16%. Conquistar mercado, apoiar infraestrutura, enfim, fortalecer ainda mais o agro. Serviços, o turismo. Não tenho dúvida que melhorando o emprego, melhorando a renda, o turismo vai bombar. E ele é fortemente empregador. Recriar o Ministério da Segurança, para a gente combater firmemente o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Enfim, servir ao povo brasileiro. A gente, quando sai candidato, pede ao povo a chance de servir, de trabalharmos juntos. E vamos trabalhar juntos, em benefício de todo o Brasil, e em especial do Vale do Paraíba, trazendo de volta o trem para a nossa região, o trem de passageiros, o trem intercidades, que depende do governo federal, apoiando muito a indústria, o emprego, a renda, a saúde, e valorizando a tabela do SUS, que hoje leva a Santas Casas a uma situação gravíssima, e recuperando a educação, porque nós andamos para trás. É só ver agora o último IDEB, e nós vamos poder recuperar a educação de qualidade no Brasil. Vamos juntos com Lula presidente, Haddad governador e Márcio França para o Senado.